E olha só gente, após empinar a moto, o jovem colide em parede e morre, vou sim, e morre. Olha só, câmeras de segurança flagraram o momento em que tudo ocorreu, gente. O caso aconteceu no Maranhão, mas não é uma realidade muito distante nossa não, viu? O homem foi identificado como Suquita. Agora, após passar pelo quebra-molas, como podemos ver aí nas imagens, ele perde o controle da motocicleta e não só colide, como também invade a residência e morreu no local. Coloca aí, você está acompanhando com a gente aí as imagens, olha aí, ó. E é desse jeito, dessa forma e dessa maneira, viu? Presta atenção lá, o Rafael vai voltar mais uma vez as imagens aí, por favor, Rafael. É isso que eu vou fazer, ó. Você está vendo lá, ó. Você que anda, é pinando ou é empinando? Empinando moto, pneu de moto, é bonito. Às vezes você quer se exibir, às vezes tem alguém que você quer conquistar uma gata e pensa que ela acha bonito. E às vezes quer aí adrenalina. Olha gente, o que é bonito pode custar a sua vida. E é a sua mãe que tanto te pede pra você não fazer isso, vai ficar aqui chorando a tua vida. Não era isso que nós queríamos estar mostrando aqui, não. Se ele estivesse numa exibição de empinar moto em um lugar adequado, que ele estivesse com capacete, com roupa adequada e tudo. Mas olha só aí, ó. Você imagina se tivesse uma senhora na porta dessa casa? Todo dia, todo santo dia, eu disse, mamãe, cuidado quando a senhora sentar na porta. Dona menina, cuidado quando a senhora sentar na porta. Dona fulana, cuidado quando a senhora sentar na porta. Nem é outra coisa não, a gente não adivinha. Por isso mesmo que é bom se prevenir. Olha aí, ó. Se tivesse uma pessoa sentada ali na porta, ou na sala de casa. Então, não estou dando aqui graças a Deus por isso não, jamais eu faria uma coisa dessa, quem me conhece sabe. Mas eu quero aproveitar essas imagens pra pedir pra você que faz esse tipo de coisa. E no mínimo ouvir sua mãe, no mínimo ouvir seu pai. E no mínimo ter respeito com você e com o código de trânsito que tá aí pra ser seguido. Porque essas brincadeiras que você faz na sua moto, que você acha bonito, é bacana, pode custar a sua vida. Eu tenho certeza que esse rapaz... Eu vou empinar bem aqui que eu vou morrer agora, ele não disse isso não. Olha aí, ó. Tá vendo? E aí é danado pra gente fazer isso na hora que vem, gente. Aí tem umas quatro pessoas. Aí, meu amigo, desse jeito aí, ó. Tá vendo?